Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 7 de junho, está começando agora mais uma edição do programa Conecta. E a gente começa falando sobre o programa Antonieta de Barros, o PAB, que é um programa desenvolvido aqui pela Assembleia Legislativa, que busca ajudar jovens em situação de vulnerabilidade social. E esse programa está com as matrículas abertas, com as inscrições abertas, né, Gisele? Exatamente. Boa tarde, Luana. Boa tarde a você que nos acompanha pela TV da Assembleia Legislativa, pelas nossas redes sociais, pelo nosso canal no YouTube. O programa Antonieta de Barros está com vagas abertas, vagas de estágio. Está aí uma ótima oportunidade para os jovens estudantes de famílias de baixa renda da Grande Florianópolis. Esse projeto, desenvolvido aqui pelo Parlamento Catarinense, já existe há mais de 17 anos e cerca de 500 estudantes já tiveram a oportunidade de passar por esse projeto, já tiveram as vidas transformadas, uma oportunidade de aprendizado, de renda, de incrementar a renda da família ou de fazer um aperfeiçoamento, né? Então, as inscrições estão abertas e a gente vai passar a seguir todas as orientações para esse processo de inscrição, já que é só nessa semana, né? As inscrições iniciam hoje, vão até sexta-feira e elas devem ser feitas presencialmente na sede do CEE. Então, a gente separou aí para vocês todas as informações desse processo de inscrição, de que documentos levar e também como que é feito o processo de seleção. Lembrando que são 60 vagas abertas para os estudantes que tiverem interesse de participar. Vamos conferir então aí as informações sobre esse processo de inscrição. Podem se inscrever para o programa Antonieta de Barros, jovens entre 16 e 24 anos, de famílias com renda menor ou igual a dois salários mínimos e meio, e que estejam matriculados e frequentando o ensino médio, técnico ou superior. O estudante também deve ser indicado por uma entidade da sociedade civil. Na inscrição, que deve ser feita presencialmente na sede do CEE em Florianópolis, o jovem deve levar a carta de indicação da entidade, o comprovante de frequência e as cópias do comprovante de renda familiar, de residência, da carteira de identidade e do CPF. Após o jovem ser inscrito, o nosso processo seletivo, ele sempre é feito em parceria com uma agência integradora, né? Este ano o CEE, que é o Centro Integrado Empresa Escola, né? Os jovens, eles devem estar obrigatoriamente estudando. Após inscritos, eles passam por entrevistas e dinâmicas de grupos. A seleção é feita por uma comissão interinstitucional, formada por três representantes da sociedade civil, um representante do sindicato da LESC e três representantes dos setores da Assembleia, juntamente com esta coordenadoria de estágios. Reforçando, então, que as inscrições podem ser feitas até esta sexta-feira e que esse estágio tem um período de duração de um ano, prorrogável por mais um ano, né, Gisele? E a gente conversando com o pessoal que já participou do programa, realmente percebe que é uma coisa que pode mudar vidas, não é? Exatamente. Esses estagiários, eles são remanejados para vários setores da casa, né, para trabalhos administrativos. Na comunicação, a gente já teve estagiários do PAB e aí uma excelente oportunidade de aprendizado, de conhecimento, além de incremento de renda, né, nesse momento de crise muito importante. Essa oportunidade, lembrando que, então, são 60 vagas de estágio, os jovens que têm interesse devem fazer, então, as inscrições até sexta-feira, presencialmente na sede do CIE em Florianópolis. E também, enquanto eles estão aqui estagiando, eles podem também acompanhar toda a atividade desenvolvida aqui no Parlamento, que inclui, inclusive, a aprovação de vários projetos, né, Gisele? Exatamente. Inclusive, dois projetos que foram aprovados na semana passada fazem referência à estiagem lá na região oeste, né? São recursos para combater a estiagem, para a construção de cisternas e para a conservação de fontes e nascentes. A previsão é de mais de 100 milhões somente para esse ano, né? 100 reais. Esse assunto tem repercutido bastante aqui no Parlamento catarinense. Os deputados têm bastante preocupação com a seca, com a falta de chuva, principalmente na região oeste. A bancada do oeste atua fortemente nessa pauta, né? Tanto é que, recentemente, receberam, né, os deputados receberam secretários de Estado que apresentaram propostas, então, com foco no combate, né, no auxílio aos produtores, às pessoas que são tão prejudicadas pela estiagem. Então, né, na última quarta-feira foram aprovados dois projetos de lei do Executivo e que eles prevêem, então, a liberação de 100 milhões de reais para o enfrentamento dos efeitos da estiagem. Um dos projetos, ele inclui duas subações da Secretaria de Estado da Agricultura no plano plurianual. Então, são ações que tratam da construção de cisternas e da conservação de fontes e nascentes. O outro projeto de lei, ele autoriza a abertura de um crédito especial em favor da Secretaria de Agricultura para destinar, então, 100 milhões de reais exclusivamente para o enfrentamento da estiagem. Lembrando que são projetos com caráter preventivo, né? Exatamente. De médio e longo prazo, né? Não é uma coisa só para agora, emergencialmente, não é um caminhão-pipa, né? Realmente é para prevenir para o futuro não sofrer tanto com a estiagem na região oeste. Exatamente. E a gente separou também uma fala do deputado José Milton Schaefer, ele que é líder do governo aqui na Assembleia Legislativa, ele falou da importância da liberação desses recursos. Vamos conferir. O que o governo do Estado pretende com isso é criar uma ação permanentemente, tendo estiagem ou não, de prevenção a este fenômeno natural em Santa Catarina, principalmente ligado à agricultura, que sofre muito, né? E o Estado faz outra frente aí com relação a casam e de adutoras, mas esse é um programa muito interessante. Somado a outros programas emergenciais, só ligados à estiagem durante o atual governo, somam 340 milhões de reais empregados. E a gente viu que na semana passada foi aprovada também a conversão em lei de uma medida provisória que prevê um auxílio emergencial para os micro e pequenos empreendedores aqui de Santa Catarina, que sofreram muito, né? Estão sofrendo ainda muito com a pandemia do novo coronavírus. Exatamente. Essa proposta de conversão em lei é uma medida provisória que já está em vigor em Santa Catarina e que trata então de um auxílio aos micro empreendedores que estão sofrendo nesse momento de crise por conta da pandemia do novo coronavírus. Então, o que essa medida prevê? Os micro empreendedores, eles podem fazer empréstimos, né? E o governo do Estado, ele subsidia o juro na sua totalidade, subsidia a taxa de juros remuneratórios dessas operações de crédito. Então, são recursos que esses micro empreendedores, eles podem acessar por meio de financiamentos junto ao Badesc e ao BRDE. E a estimativa dessa linha de crédito total é de R$ 1,5 bilhão. Então, os micro empreendedores, eles podem acessar esses empréstimos e o governo se compromete, então, em subsidiar essas taxas de juros. Lembrando que os micro empreendedores beneficiados, eles têm 12 meses de carência para iniciar o pagamento do financiamento, então, com juros zero de quitação em até 36 vezes. Aí, só uma informação importante para acrescentar, os micro empreendedores individuais, eles podem solicitar até R$ 10 mil, enquanto os micro e pequenos empreendedores têm direito até R$ 100 mil. Como contrapartida desses empréstimos, eles precisam manter os atuais níveis de emprego nos seus estabelecimentos. Importante também para a manutenção do emprego e renda de tantos trabalhadores que estão ameaçados por conta dessa crise. Legal. Importante destacar que mais informações sobre esse assunto também estão disponíveis nas nossas redes sociais, na agência da Assembleia Legislativa também. E agora vamos conversar com o Rony Ramos para saber quais são as novidades das redes nesse momento. Rony. Oi, meninas. Tudo bem? Você que nos acompanha hoje, nesta segunda-feira, que a gente traz como destaque um post do deputado Ismael dos Santos, que ele se posiciona a favor de um projeto de lei que tramita aqui na Assembleia Legislativa, que trata da equiparação de praças da polícia militar, também do corpo de bombeiros, com pilotos de aeronaves, de aviões e também de helicópteros. É uma matéria que já gerou bastante debate aqui na Assembleia Legislativa. E o deputado Ismael dos Santos, ele se posiciona a favor desse projeto de lei, já que ele diz que é uma questão de equidade profissional. Se interessou sobre esse assunto, acesse lá o Instagram do deputado, que é o arroba deputado Ismael. Vocês também falaram aí, meninas, da deputada Antonieta de Barros, do PAB, que é o nosso programa de estágio aqui da Assembleia Legislativa, que é inspirado aí também no trabalho da deputada Antonieta de Barros, que foi a primeira mulher negra a se eleger deputada estadual no Brasil. Então, a gente tem um post lá, que é da bancada feminina, que traz reflexões sobre a participação da mulher na política. Então, a gente teve uma série aí de posts das deputadas estaduais, finalizando aí essa série com uma reflexão da deputada Antonieta de Barros, que você pode conferir nas nossas redes sociais, nas três plataformas, no Instagram, no Twitter e também no Facebook, é só acessar o arroba Assembleia SC. E hoje também, para finalizar, a gente tem a estreia do deputado Ismael dos Santos, que eu acabei de falar, no quadro Fala Deputado, que também está lá nas nossas redes sociais, em todas as plataformas, é só acessar arroba Assembleia SC, ficar por dentro do que ocorre aqui no parlamento e também participar. Volto aí com vocês no plenário de Luana Egito. Ok, Rony, muito obrigada pelas informações. E agora vamos falar um pouco sobre a agenda aqui da Casa de hoje. A partir das 5 horas, a gente tem uma audiência pública para falar sobre ensino domiciliar. Essa audiência vai ser promovida pela Comissão de Educação, Cultura e Desporto, para discutir um projeto de lei complementar que está tramitando aqui na Casa desde fevereiro de 2019, de autoria do deputado Bruno Souza, que trata justamente disso, a educação domiciliar. Qual é o objetivo? Isso mesmo, esse projeto está em tramitação aqui na Assembleia Legislativa, e a deputada presidente da Comissão de Educação, a deputada Luciane Carminati, ela quer fazer um amplo debate antes que os deputados deliberem sobre essa proposta no âmbito da Comissão de Educação. Então, essa audiência pública de hoje, às 5 horas da tarde, vai trazer esse debate de como que vai ser essa regulamentação dos prós e dos contras e vai ouvir entidades, setores ligados à área da educação para tratar, então, sobre essa possibilidade de incluir no sistema estadual de educação o ensino domiciliar, a educação domiciliar, que é quando os pais assumem esse processo, efetivamente, ou eles mesmo conduzem o processo de educação ou contratam terceiros, enfim, deixando de lado a participação da instituição escolar. Esse ensino domiciliar é diferente do ensino à distância, que a gente está vendo muito agora durante a pandemia, né? Exatamente. O ensino domiciliar é todo o processo de educação conduzido pelos pais. A escola só faz as avaliações posteriormente, né? Exato. Então, para essa audiência pública de hoje, foram convidadas várias entidades, né? Já a confirmação do secretário de Estado da Educação, União dos Conselhos de Educação, Promotores, Conselho Estadual de Educação, Associação das Famílias Educadoras, Sindicatos dos Trabalhadores em Educação, enfim, são várias entidades, vários representantes de entidades que estarão debatendo, então, hoje, a partir das 5 horas da tarde, com transmissão ao vivo pela TV da Assembleia Legislativa e com todas as informações também nos nossos veículos, né? Lembrando que é um projeto que está em análise aqui na Assembleia Legislativa e que prevê, então, a inclusão da educação domiciliar no sistema estadual de educação. Segundo o deputado Bruno Souza, existem aproximadamente mil famílias aqui em Santa Catarina que gostariam de fazer o ensino domiciliar se tivesse essa possibilidade, né? Então, é um assunto que realmente gera discussão, tem muitos prós, muitos contras também, que é o que vai ser discutido na noite, no final da tarde de hoje, a partir das 5 horas, então, com transmissão ao vivo aqui pela TV da Assembleia Legislativa e depois disponível também nos canais de comunicação da Assembleia. O que mais a gente tem na agenda hoje? Agora, a gente vai destacar as atividades a partir desta terça-feira, né? Às 8h30, a gente já começa com reunião da Comissão de Agricultura, às 10h da manhã, Comissão de Constituição e Justiça e às 2h da tarde, a sessão ordinária direto aqui do Plenário Osni Regis. Na quarta-feira, a gente destaca a realização de duas audiências públicas, uma delas já às 9h15 da manhã e que vai tratar da situação de combate à pandemia da Covid-19. Vai tratar da compra de insumos para garantir a vacinação da população e os reflexos do colapso nas estruturas de saúde pública e privada em Santa Catarina. Já às 10h, ainda relacionada à pandemia do novo coronavírus, é uma audiência pública que vai tratar da cobrança do ICMS nas vendas de combustíveis em Santa Catarina. Às 10h30 da manhã, reunião da Comissão de Finanças, à 1h da tarde, reunião da Comissão de Direitos Humanos, às 2h, a sessão ordinária e às 5h da tarde, reunião da Comissão de Educação, Cultura e Desporto. Já na quinta-feira, a gente tem, então, a realização da sessão ordinária a partir das 9h da manhã aqui do Plenário Osni Regis. Obrigada, Gisele. Como você pode ver, então, muita coisa que vai acontecer ao longo dessa semana. A TVA e os demais veículos de comunicação aqui da Assembleia vão acompanhar tudo e todo o material poderá ser acompanhado ou ao vivo pela TV ou pelo YouTube da Assembleia Legislativa ou nos demais canais digitais da Assembleia. O Programa Conecta vai ficando por aqui. Uma boa tarde para vocês e até a próxima. Agradeço a todos. 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 Agradeço a todos.